Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Kátia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre classificação, sobre tipos de rimas. Então, se você está estudando esse assunto ou se você está escrevendo os seus poemas e quer conhecer um pouco mais sobre os tipos e classificações das rimas, fica por aí. As rimas, gente, podem ser classificadas de diversas formas. Então, a gente pode classificar elas a partir da combinação, a partir da extensão, a partir do vocabulário, a partir da acentuação. Então, tudo isso eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá? Conforme a combinação, as rimas são classificadas em rimas cruzadas ou alternadas, que são as chamadas A, B, A, B, que vocês podem perceber aí nesse quarteto da Cecília Meirelles que eu separei para vocês. Notem que o primeiro verso combina com o terceiro e que o segundo verso combina com o quarto, por isso elas são chamadas de rimas cruzadas ou alternadas. Depois a gente tem as rimas interpoladas ou opostas, que são as chamadas A, B, B, A, que é o caso dessa estrofe do Luiz de Camões que eu trouxe. Notem que o final do primeiro verso combina com o final do quarto verso e que o final do segundo verso combina com o final do terceiro verso. Por isso elas são chamadas rimas interpoladas ou opostas. Depois a gente tem as rimas interpoladas, que é o caso dessa estrofe do Ferreira Goulart que eu trouxe, que são as chamadas A, A, B, B. Notem que o final do primeiro verso combina com o final do segundo verso e que o final do terceiro verso combina com o final do quarto verso. As rimas também podem ser chamadas de rimas internas, conforme a sua combinação, que é o caso desse verso que eu trouxe do Alfonso de Guimarães, onde a gente tem a combinação do cheirosas no meio do verso com o rosas no final do verso. Conforme a extensão do som, as rimas são classificadas em rimas consoantes, que são as palavras com som igual, conforme vocês podem ver nesse trecho do Alfonso de Guimarães que eu trouxe, aonde a gente tem a palavra cheirosas combinada com a palavra rosas. As duas têm o som igual. As rimas também podem ser toantes, que são as rimas a partir de palavras com som parcialmente igual, como é o caso desse trecho do Ferreira Goulart que eu trouxe, aonde temos a palavra solidão rimando com a palavra canção, que tem sons parcialmente iguais. Conforme a acentuação, as rimas são classificadas em rimas esdrúxulas, quando rimadas palavras proparoxítonas, como é o caso desse quarteto do Cruz e Souza, em que ele rimou a palavra dardânico com a palavra titânico. Elas podem ser rimas agudas, que são rimas entre palavras oxítonas e monossílabas, como é o caso desse quarteto da Cecília Meirelles, aonde estão rimadas as palavras caracol e sol. Elas podem ser rimas graves, que são as rimas entre palavras paroxítonas, como é o caso desse quarteto do Olavo Bilac, onde estão rimadas as palavras vida e decida. E conforme o vocabulário, as rimas são classificadas em rimas pobres, que são rimas entre palavras da mesma classe gramatical, como seria o caso das palavras cantar e amar, que são verbos, mas também podem ser rimas ricas, que são rimas entre palavras de classe gramatical diferente, como seria o caso, por exemplo, da palavra irradia, que é um verbo, mais a palavra dia, que é um substantivo. Bom, gente, então era isso. Nesse vídeo eu falei sobre a classificação, sobre os tipos de rima, para vocês entenderem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo. E também, se tiverem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, escrevam aqui embaixo, que a gente conversa. E para aqueles que quiserem apoiar aqui esse trabalho, para ajudar com que esse trabalho se mantenha e continue, eu vou deixar todas as formas de apoio possíveis aqui na descrição do vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo e ficou comigo até o final dele. E até a próxima. Tchau, tchau.